Oiê, eu sou a Dona e hoje eu vou levar vocês pra um mini tour, um vloguinho do meu dia, porque a gente ganhou alguns móveis lá pro estúdio e a gente vai retirar, basicamente, a gente tá achando que vai ser uma coisa rápida, mas vamos ver o desdobramento desse dia, desse mini vloguinho. Então eu vou levar vocês pelo caminho, mostrar os móveis que a gente ganhou e tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, esse é um toca-discos e ele tá mais moderno. Não consigo ver daqui a marca. Ah, é Audio Techniques. E esse receiver aqui que é mais atual, da Yamaha. O que é um receiver? É esse aparelho aqui, ó. Que ele vai meio que pegar o som da Vitória e distribuir pras caixas. Achou, mano? Esse daqui, ó, tem uma das músicas mais legais do... Chitãozinho, brincar de ser feliz. Boa, boa. Olha o lookinho deles. É um estilo, hein? Gostei do look. Tá aqui uma banda que eu amo demais. Ó, tem um montão. Pra quem gosta também do crew dance, tem um montão. Eu vi uma capa que eu achei muito, muito linda. Quem sabe... Vocês que sabem aí, eu gosto muito de tom de rosa, amarelo, com ilustração. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas capas que tem ilustração que eu babei do Cidlice daqui, do Alice Cooper. Olha essa capa aqui de Vônica. Linda, linda, linda. Vou assinar mais algumas capas pra mostrar pra vocês. Olha essa capa aqui, que diferente. Eu não sei qual é a banda, mas achei diferente a capa. Olha essa capa também, que diferente. Meio natalina, meio... Não é natalina não, né? Coisa de exército, viajando. Olha essa capa aqui, como se fossem várias colagens de pessoas e moças da Renascença. Olha que lindona. Olha esse, que lindo. Essa ilustração aqui, que bonita. Gostei. Quem aqui conhece Emerson Lake Palmer, só escutem. Muito boa a banda, gente. Vou deixar aqui a minha música favorita deles aqui. Olha esse daqui, que meio sinistro. Mas daria um bom filme dos anos 70, hein? Não sei a banda, mas gostei. Não sei o que aconteceu. Divo. Simplesmente divo. Olha essa capa. Que linda. Não lembra do Machado de Assis. Escolheu esse? Escolhi esse. Vai no sorvete de maracujá? A primeira vez que eu vejo uma casquinha. Sorvete de maracujá. Deixa eu ver. Aqui, ó. É do gelato de pármico. Que gostoso. Que gostoso. E o preço tá bom. 5 reais. Coisa mais preciosa. Lindo, lindo, lindo. Olha essa parede. Esse azul, azulejinho antigo. Coisa mais preciosa, mais linda. E olha esse daqui. Esse rosinha com... Com dourado, branco. Lindo, 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 gente. Apartamento antigo que tem. Esses alunos do Luiz Antic. São tão lindos, tão fofos. O que eu amo é piso. Tipo terraço. Esses antigos. Olha que preciosidade. Que coisa mais linda esse piso. Amei, amei, amei. Gente, a gente ganhou alguns móveis lá pro estúdio. A gente já ganhou uma TV. Que vocês já viram num vlog do meu aniversário passado. E agora a gente tá aqui na casa de um amigo. Que ele e a Vandê deram pra gente alguns móveis lá pro estúdio. Então a gente tá vindo pegar a primeira parte. E a segunda vai ter que ser com um carreto. Que o móvel é um pouco maior. Então eu vou virar aqui pra vocês verem. Duas coisas que a gente já fez o garimpo. O primeiro é essa mini estantezinha aqui. Que a gente vai... Seu Natan tá tirando pó agora. Vocês não tão vendo pó. Saindo. Então essa estante que vai lá pro estúdio. A gente vai colocar a TV em cima. Tem uma cadeira e um banquinho vintage super fofos. E claro que vocês já viram muito piso e parede. Que em cada canto desse apartamento que tinha uma coisa vintage. Eu fui fazendo vídeo e foto. Então ele tá aqui limpando. E o legal é que essa estantezinha tem rodinha. Então vai ser mais fácil pra levar pro carro. Ah galera. A gente também ganhou esse espelho. Ele só tá sujinho. Só tem que dar uma boa e limpar. Mas de resto ele tá perfeito. Olha. Olha eu aqui no espelho. Encerrando aqui a última coisa que a gente tinha pra fazer fora de casa. Resolvemos tudo que a gente tinha pra resolver. Foi bem produtivo. Compramos algumas coisas pra sessão de hoje. Mas isso vocês vão só acompanhar nos meus stories lá do Instagram. E nos stories do estúdio. E agora bora pra casa e finalizar esse vlog. A minha princesa. A minha princesa. Comprei dois livros. Um é do Fernando Sabino. Um cronista. Que a capa eu achei lindíssima. Tem esse tom meio uva. Sabe? Sorvete de uva. Que é a mulher do vizinho. Gente. Lilás com verde. Acho divo. Tem essa ilustração. As crônicas são curtinhas. Uma página. Ele foi 14,90. Depois no canal de livros. Já me aproveita. Me segue lá. A dona dos livros. Que eu trago depois a resenha dessa belezinha. Outro. É um livro que eu só sabia da existência do filme. Que é o Beijo da Mulher-Aranha. Do Manuel Puig. Desculpa se eu falei o nome errado. Eu achei super interessante. Achei ela muito bonita. E ele foi 8 reais. Então. Mais dois livros aqui. Pra minha coleção. Gostei de montão. Quer dizer. Gostei muito da experiência lá. Um lugar que eu quero voltar. Com certeza. Descrição no vídeo. Quem for aqui do ABC e quiser conhecer. É uma loja que tem muitos e muitos anos. Vocês viram que no começo do vlog. Eu falei que a gente ia ser uma coisa rapidinha. A gente só ia pegar os móveis. Aconteceu que teve cafeteria. Teve a loja metal. Compra de LP. Compra de livro. Um tour pra um apartamento antigo. Lá no centro de Santo André. Os móveis. Mercado. E chegamos agora. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Essa parte da manhã. Foi um dia super gostoso. Uma manhã super produtiva. Com muitas coisas legais. Gostosas. E estou encerrando esse vlog. Muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se você é antigo no canal. Vai deixando aquele like. E se você é novo. Considere se inscrever. E seja muito bem-vindo. Um grande beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto